Ainda hoje Ainda hoje Ainda hoje Ajudou-me no que pôde, mas não podia fazer Ao ver o meu sofrimento, muitas lágrimas chorou Pois sabia no passado eu não conhecer a dor Pois sabia no passado eu não conhecer a dor Entre outros sofrimentos que na vida eu passei Sentia muita saudade dos parentes que deixei Da minha velha sanfona que do meu pai eu ganhei Lembrava suas palavras que me sempre guardei Filho, pode esta sanfona fazer de você um rei Filho, pode esta sanfona fazer de você um rei Castiga, Osvaldinho É isso aí, menino Castiga, Osvaldinho Castiga, Osvaldinho Castiga, Osvaldinho